Olá, seres vivos! O vídeo de hoje é uma experiência curta de um jogo de navegador lançado em 2010. Sua premissa é muito curiosa como a história que se desenvolve a partir das decisões do jogador faz desse jogo uma experiência realmente única, que não precisa depender de gráficos ou muita complexidade, entretengando uma gameplay simples, porém com uma história bem profunda, mesmo se tratando apenas de um jogo de navegador. Esse jogo, aliás, faltou no meu iceberg sobre o tema. Nesse jogo, como sugerido pelo seu próprio nome, o jogador tem apenas uma única chance pra tomar a decisão correta na história, e caso não consiga, não haverá outra oportunidade. Então vamos lá, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Em seis dias, toda a célula viva do planeta Terra morrerá. Você tem uma chance. O jogo começa com você em sua casa. Depois de cumprimentar sua esposa e filha, John, o personagem que controlamos, parte em viagem para o trabalho. E ao sair de casa, encontramos um jornal que contextualiza melhor o que está acontecendo. Cura do câncer. Ontem, um time de cientistas liderados pelo Dr. Pilgrim descobriu a cura do câncer. O time trabalhou na cura da doença por sete anos antes de um avanço na destruição da célula ontem. A cura, atualmente conhecida como E48K15, pode ser usada para lutar contra outras células prejudiciais, como até mesmo um simples resfriado. E48K15 será aplicado pela forma de gás. Com essa informação, as coisas ficam mais claras. Você controla John Pilgrim, um doutor renomado que passou sete anos trabalhando na cura do câncer, até que finalmente conseguiu. O que também explica o entusiasmo de sua esposa antes de sair de casa, e dizendo que hoje será um grande dia. E sabendo disso, bem, aparentemente será mesmo, né? Então, você segue até o trabalho. Chegando até lá, você é recebido com animação por seus colegas de trabalho, o que é bem compreensível, sendo esse um grande marco na história do mundo. Mas chegando ao seu laboratório, algo deu errado. Em cinco dias, toda a célula viva do planeta Terra morrerá. Você tem uma chance. Esse dia começa com sua esposa dizendo que o telefone tocou durante toda a manhã, indicando que talvez seja algo importante. Então, o motivo das ligações fica claro, depois que encontramos o jornal do lado de fora. Cura mortal. A cura do câncer descoberta recentemente nessa semana foi identificada como sendo além de mortal, de acordo com oficiais. E a 48K15 não para apenas matando células cancerígenas. A droga segue matando todas as outras células vivas, não apenas do corpo humano, mas também de tudo além disso. Se a droga à base de gás fosse usada, poderia causar danos catastróficos à Terra. Seguindo o caminho do trabalho, tudo muda quando chegamos ao destino. O lugar que antes era agitado pela euforia de uma nova conquista da humanidade, se encontra vazio e triste. O que é mostrado, por exemplo, com um gráfico na parede, que mostra a queda brusca com relação à recente descoberta, e alguns comentários e olhares pessimistas de seus colegas com relação a tudo isso. E chegando no último andar, você percebe onde seus colegas põem um fim em sua vida, por conta de toda a situação. O que, consequentemente, acaba levando mais um grau de culpa ao protagonista. Em quatro dias, toda a célula viva do planeta Terra morrerá. Você tem uma chance. O mundo começa a caminhar para um destino obscuro e sombrio. A notícia do dia é um presságio disso, onde o mesmo diz que o fim está próximo. Líderes do mundo todo disseram ao seu povo que o fim dos dias está chegando. A célula destruidora já se espalhou demais e está tomando conta do mundo inteiro. Os primeiros sinais do vírus em sua área aparentemente incluem vegetação morrendo, como grama e árvores. A esperança já não existe mais. Sua esposa ainda se pergunta se há realmente algum motivo para sair, e sua filha o questiona sobre o motivo de não ir mais à escola. Mesmo com tudo isso, você ainda decide ir. As manifestações nas ruas demonstram a insatisfação e o medo das pessoas com relação a tudo isso. Seus colegas ainda se questionam se há alguma coisa que possa ser feita, mas tudo parece indicar que não. Subindo até o último andar, você encontra o seu chefe. Ele diz para não se preocupar porque ele não pretende pular, mas sugere a John que vá para casa passar um tempo com sua família, pelo menos pelo tempo que ainda lhe resta. Enquanto vai até a saída, você encontra o Ryan. Ele diz que ainda tem as chaves do laboratório, caso ainda queira trabalhar. E aqui o jogador precisa tomar a primeira escolha do jogo, e como eu disse, elas vão influenciar no final da história. Ainda com a esperança de que consiga encontrar alguma solução, você fica no laboratório, mas não obtém resultados. Em três dias, toda a célula viva do planeta Terra morrerá. Você tem uma chance. Você se levanta e caminha até o lado de fora, encontrando a notícia do dia. 50% de mortes pela manhã. Cientistas preveem que pela manhã de sábado, metade da população dos humanos vivos na segunda-feira estarão mortos. Depois de ler a notícia, você percebe que os seus colegas do laboratório estão aqui. Eles dizem que precisam de você lá, já que, segundo eles, pode haver alguma coisa a ser feita com relação à cura, mas dizem que irão entender caso você queira ficar com sua família. Mais uma escolha a ser feita. Decidida a desfazer o que fez, você caminha até o laboratório, apenas para descobrir que ainda não encontrou nada. E tudo fica ainda pior quando você volta pra casa. Em dois dias, toda a célula viva do planeta Terra morrerá. Você tem uma chance. Sua filha acorda em seu quarto se perguntando onde está sua mãe. Você já sabe a resposta, mas talvez seja melhor manter esse segredo dela. O mundo à sua volta mostra que não é uma boa ideia deixar a garota sozinha. Então, você decide levá-la com você até o trabalho. Nesse ponto da história, tudo ao redor é um ambiente apocalíptico, não há vegetação, e apenas os poucos sobreviventes que restam caminham pela cidade na esperança de sobreviver. O que, como sabemos, infelizmente, não vai acontecer. Mais uma escolha precisa ser feita. Agora é referente a qual lugar você vai. Ainda que a pesquisa não tenha demonstrado algum resultado, você está determinado a encontrar uma resposta. O que o leva novamente até o laboratório. Chegando lá, o cenário mórbido revela que não há mais ninguém aqui. Ou, pelo menos, não convida. Ainda assim, você vai até lá dentro pra continuar a sua busca. Mas... não encontra nada. Hoje, toda célula viva do planeta Terra morrerá. Você teve uma chance. Esse que é o último dia do jogo, também é onde termina a história. O dia começa com você levantando de sua cama, e, pela aparência, pode-se julgar que lhe resta pouco tempo. E o mesmo vale pra sua filha. Agora não há mais nenhuma esperança. A cidade é vazia, sem pessoas e sem vida. Em meio à última escolha do jogo, você decide ir até o trabalho. Talvez pra uma última visita, ou ainda pra uma última tentativa antes do fim, não importa. Tudo indica que o fim já passou, e agora não resta mais saída. Tudo está perdido, e você e sua filha são os últimos que restaram. Mas, em uma última tentativa, você consegue a cura. E, após isso, você cura a si mesmo e sua filha. O que termina na última cena do jogo, onde você, junto de sua filha, estão sentados no banco do parque, contemplando o que sobrou do mundo. Sendo vocês, os últimos que restaram. Como eu disse antes, o desfecho da história vai depender das decisões que o jogador tomar durante o jogo. Nesse final, as escolhas que foram feitas levaram a um final... bom, se é que podemos dizer assim. Mas, dependendo das decisões morais do jogador, os caminhos podem levar a um final bem pior. Por exemplo, quando o protagonista decide ficar com sua família, ao invés de procurar a cura. Como resultado disso, ele não terá tempo suficiente para desenvolver um antídoto, e toda a humanidade, incluindo ele, morrerão no fim do game. Culminando na última cena, onde ele se encontra em seus últimos momentos sozinho no banco do parque, sem esposa e sem filha. E caso você tenha seguido esse caminho e queira voltar atrás, é aqui onde o jogo brilha. Mesmo que recarregue a página ou tente reiniciar o navegador, o seu destino já foi escrito e agora não há mais volta. Já que, como o próprio nome sugere, você só teve uma chance. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL